Ao chegar a Guariba, cidade a 350 quilômetros da capital paulista, o que mais se vê é plantação de cana-de-açúcar. A pacata cidade do interior do estado, com pouco mais de 37 mil habitantes, é pequena em tamanho, mas uma gigante para o setor sucroalcoleiro. É aqui que fica o Bioparque Bonfim, onde vai ser inaugurada a maior planta de etanol de segunda geração do mundo, também conhecido como E2G. Com um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a planta tem capacidade de produzir 82 milhões de litros de etanol 2G por ano. Só para se ter uma ideia, essa quantidade produzida aqui seria suficiente para encher 32 piscinas olímpicas, ou ainda mais de 1 milhão e 800 mil tanques de carro, considerando um tanque médio de 45 litros. Diferente do etanol tradicional, que é feito com o amido do milho, ou o açúcar da cana-de-açúcar, o etanol de segunda geração é produzido a partir de resíduos agrícolas, aquela parte que a gente não come, que geralmente é descartada, como a palha, o bagaço e o talo das plantas. A planta de E2G do Bioparque Bonfim usa uma tecnologia que aproveita o bagaço da cana, o que permite um aumento de até 50% na produção de etanol, sem precisar expandir a área de plantio. O etanol de segunda geração também reduz em 30% a emissão de gases do efeito estufa, se comparado ao etanol comum, que por sua vez, polui 80% menos do que a gasolina. Além dos veículos convencionais, o biocombustível pode ser usado para a produção de plásticos verdes e para abastecer aviões e navios. Quando a gente fala da produção de E2G, está muito envolvida essa questão da economia circular, em função da gente utilizar um resíduo de um processo industrial para produzir um combustível renovável. O que isso significa? Com a mesma cana plantada, a mesma quantidade de hectares, a gente consegue produzir 50% a mais de volume de etanol, sem precisar plantar mais nenhum hectare de cana. Isso tudo é que traz para o nosso produto essa condição de ajudar na descarbonização do planeta. Com a construção da planta que fica no bioparque, foram criados 1.700 empregos diretos. Magno é um dos 250 funcionários efetivados após a conclusão da obra e conta que a oportunidade mudou sua vida. O meu trabalho aqui na fábrica é acompanhar o processo de produção de etanol de segunda geração, no caso é o pré-tratamento, é operar os equipamentos e acompanhar todo o dia a dia do equipamento, como que está funcionando, a rotina operacional, os equipamentos estão respondendo de acordo com o cooperador PED lá no campo. O etanol de segunda geração mudou minha vida porque aqui eu estou criando o espaço para poder eu escrever minha própria história, entendeu? Então eu estou aprendendo essa oportunidade aqui e estou agarrando de um exidência, né? O modo de falar, né? O ditado popular de Minas, né? De acordo com o Ministério de Minas e Energia, existem hoje no Brasil três plantas comerciais de etanol de segunda geração, com uma capacidade total de produção de 152 milhões de litros por ano. E a estimativa é que até 2033 a capacidade instalada de geração chegue a 600 milhões de litros anuais, com a implantação de oito novas unidades de produção do biocombustível, que tem papel fundamental na transição para uma economia de baixo carbono.